Quando lidas as poesias de Antero de Quental, tem-se a impressão de que ele é um poeta atual. São características do período antriano, o sentido dos conceitos de pessimismo, evasão e morte, a importância da liberdade existencial, o âmbito do pluriverso antriano e o significado da presença histórica. O poeta filosofava na poesia as ideias do homem. Utilizava a morte e a existência como tema de suas reflexões e produções literárias. Tinha como preocupação o problema do destino humano e o significado do universo. Da luta que então combati, durante cinco ou seis anos, como o meu próprio pensamento e o meu próprio sentimento que me arrastavam para um pessimismo vácuo e para o desespero, dão testemunho. Muitas poesias. Em seus sonetos o autor foge de expressões românticas, o que vai ao encontro das suas aspirações do absoluto. Anteiro Tarquínio de Quental, nasceu em Ponta Delgada a 18 de abril de 1842 e morreu em Ponta Delgada a 11 de setembro de 1891. Foi um escritor e poeta português do século 19. Filho do combatente liberal Fernando de Quental e de sua mulher Ana Guilhermina da Maia. O casal teve sete filhos, sendo Anteiro o quarto, numa família onde proliferavam as mortes prematuras e a loucura. Durante a sua vida, Anteiro de Quental dedicou-se à poesia, à filosofia e à política. Deu início aos seus estudos na cidade natal, mudando-a-se para Coimabra aos 16 anos, ali estudando direito e manifestando as primeiras ideias socialistas. Fundou em Coimbra a Sociedade do Raio, que pretendia renovar o país pela literatura. Em 1861, publicou os seus primeiros sonetos. Quatro anos depois, publicou as Odes Modernas, influenciadas pelo socialismo experimental de Proudhon, enaltecendo a revolução. Nesse mesmo ano iniciou a questão Coimbra, em que Anteiro e outros poetas foram atacados por António Feliciano de Castilho, por instigarem a revolução intelectual. Ainda em 1866 mudou-se para Lisboa, onde experimentou a vida de operário, trabalhando como tipógrafo, profissão que exerceu também em Paris, entre Janeiro e Fevereiro de 1867. Em 1868 regressou a Lisboa, onde formou o cenáculo, de que fizeram parte, entre outros, Eça de Queiroz, Abílio de Guerra Junqueiro e Ramalho Hortigão. Foi um dos fundadores do Partido Socialista Português. Em 1869 faz a sua viagem à América, com partida do Porto e sabe-se que visitou primeiro Halifax, no Canadá, e depois Nova York, onde permaneceu cerca de um mês. Desta viagem, que terá sido atribulada, não ficou nenhum testemunho da autoria de Anteiro, mas apenas os relatos feitos anos depois por Joaquim Negrão, que alguns hoje consideram parcialmente desmemoriando-o o fantasista. Anteiro atinge um maior grau de elaboração em seus sonetos, considerados por muitos críticos uns dos melhores da língua e comparados aos de Camões e aos de Bocage. Há, na verdade, alguns pontos de contato estilísticos e temáticos entre esses três poetas. Os sonetos de Anteiro têm inegável sabor clássico, quer falar na adjetivação e na musicalidade equilibrada, ou na análise de questões universais que afligem o homem. Em A Euforia e Subsequente Pessimismo do Apostolado Social de Anteiro, Anteiro de Quental é intitulado como iniciador e condutor da literatura portuguesa porque sua obra refletia o choque entre o idealismo filosófico e político e as teorias socialistas. Preocupava-se com o drama da decadência de Portugal, interessava-se por política e lançou-se a reforma geral da causa lusíada. O péssimo estado de saúde de Anteiro de Quental, acabara por o obrigar ao retiro de um isolamento completo, em Vila do Conde, onde em 1890, quando cedeu o ultimato inglês, o entusiasmo da mocidade académica portuense o foi buscar, oferecendo-lhe a presidência da Liga Patriótica do Norte. A Liga Patriótica do Norte, porém, fracassou, o que levou a ter o de Quental a regressar à sua terra natal, onde inesperadamente o público culto foi alarmado pela surpresa da terrível notícia A Bíblia do Suicídio do Grande Poeta As Fadas A Bíblia da Humanidade Odes Modernas Raios de Extinta Luz Um Sonho de Beleza Testamento Filosófico A Bíblia da Humanidade Causas da Decadência dos Povos Peninsulares Liga Patriótica do Norte Tendências Gerais da Filosofia O Bacharel José Primaveras Romanticas SOLDADOS DA REVOLUÇÃO